Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Se há alguma coisa que se pode adjetivar este orçamento é que antes de o ser já é um orçamento com uma marca social, de sensibilidade social. E vem isto a propósito daquilo que foi o comportamento do Governo nos últimos tempos em matéria de valorização das carreiras especiais esbatendo ou diminuindo aquilo que era a agitação social para não dizer o problema social que tínhamos. Refirmo à agitação dos professores, das Forças de Segurança, guardas prisionais, militares, enfermeiros, oficiais de justiça. O Governo relativamente a estes profissionais teve a sensibilidade social necessária para corrigir uma injustiça que se fazia sentir, no caso dos professores, a recuperação do tempo de serviço relativamente aos outros para corrigirem as injustiças resultantes daquilo que foi a criação do suplemento de missão. Serve isto para dizer que esta marca de sensibilidade social, Sr. Ministro, esperemos nós que continue e estamos confiantes que vai continuar no que diz respeito a duas áreas que ainda continuam neste momento e está neste momento em negociação, que é a área das carreiras especiais não revistas, como sabe, e a segunda matéria tem a ver com a revisão das carreiras de regime geral e com a revisão do acordo negocial que neste momento o acordo plurianual que neste momento existe celebrado que os sindicatos da administração pública afetam o GT. Neste momento quero dizer que a base de 52 euros foi subida para 55,6, o que já significa um aumento de 6,47, mas Sr. Ministro, o que gostaríamos de saber era que nesta situação o Governo é confrontado com a expectativa por parte dos sindicatos e das carreiras de regime geral que tenham também um igual tratamento de valorização que tiveram as carreiras especiais. E por último dizer que também esta marca social está presente na recuperação, na possibilidade de reinscrição dos trabalhadores na Caixa Geral de Apresentações que foi aprovada na sexta-feira. Muito obrigado.